O primeiro colocado é a inscrição de número 303. O seu nome? Michael Demirassal. Michael? É. Como é que foi a corrida pra você, Michael? Foi boa? Foi difícil? Tinha muitos adversários ao seu lado aí, competentes? Como é que foi? Diz pra nós. Foi difícil, eu não ia correr. Tá o corrido bem. Tá puxando o bolo aí, né? Tá difícil. Você treina todos os dias? Como é que é? Ou você leva isso no hobby? Não, eu treino no final da pista, né? O jogo pode ser rodeado. Joga? Posição, senhora. Minha direita. O advogado tá contratando o meio direito, o Colino tá ouvindo nós aqui, o meio direito que torne pacas aqui, né? Aí, Colino, mas de qualquer maneira, como é que foi a corrida pra você? Você sentiu alguma dificuldade? Você sentiu que tava pagando? Em que momento da corrida? Em que percurso da corrida, Michael? Ah, eu vi, eu olhei pro cara, tô lá perto de mim, aqui perto, aí, porque eu tenho que correr das coisas. Foi a sua melhor marca, essa ou você não se preocupa com o marcar dentro? Não, não se preocupa. Você é pra isso como uma possível profissão sua ou você pratica com o bolo? Qual o que você acha que... Ah, eu gosto muito de correr, eu vou continuar correndo. Quanto anos? 14. Nunca pulou? Qual o recado que você daria pra aqueles que estão aqui com 14 anos agora? Ah, pra não fumar e nem beber, né? Treinar bastante. Seus pais que dão um incentivo, Michael? Dão bastante. Qual o nome do seu pai? Carlos Gilberto Assal e Isabel Dias Cabral Assal. Parabéns, não só pra você, parabéns pro seu pai, pra sua mamãe. Você tá brilhando o ano com um sucesso, com a medalha no meu peito e você foi o grande campeão. Valeu, Michael! Aplausos aí, gente, esse garoto! Não tô vendo só o chaco, pessoal, a terceira idade lá. Ah, o carninho, o quão é o carninho? O que foi, não? Gostou, né? Segurou? Ah, o pessoal se diverte, né? Fizem um dia lá. O pessoal que eu vou. O pessoal gosta. É, não é bom. Qualquer coisa é a prazer. Não, para de uma vez. O ano que vem já começa. É agora, começar de janeiro. Não chegou ainda. Não chegou. Não chegou. Não tem. Então, não tem. Eu mandei buscar pra mim ali, agora fechou o barco. Oi! Oi! Oi, o senhor. Oi, o senhor! Oi, o senhor! Oi, o senhor! Oi, o senhor. Oi, o senhor! Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.